Nós, ainda antes da pandemia, tratando ali antes da pandemia, a gente estava vivendo, e agora ainda vive, depois, mas antes principalmente, a idade chegou, eu tenho que pegar o óculos para dar uma lida. As fórmulas milagrosas de emagrecimento. E se falava muito antes da pandemia, e parece que está voltando um pouco mais, o HCG. O HCG, ele emagrece mesmo? Wilson, o que emagrece é uma coisa chamada déficit calórico, déficit alimentar. Qualquer dieta, qualquer medicamento que ele faz com que a pessoa se alimente ou coma menos caloria, ele vai te promover o emagrecimento. Em quase totalidade dos casos, com algumas exceções. O HCG é algo bem discutido, é algo bem polêmico. Existe vários profissionais que utilizam o HCG de tal forma que ele promove a perca do teu apetite, e aí o que você faz? Geralmente consome dietas de baixíssimas calorias, mil, quinhentas... O HCG, para quem está em casa... O HCG é um hormônio, um hormônio que as mulheres principalmente, elas conhecem bem. O beta-HCG, quando você está grávida, você não dose o beta-HCG, aquilo ali ele tira o quê? Ele tem relação com alterações do apetite, às vezes pode gerar um pouco mais de náusea. Então é utilizado junto com a dieta de restrição. Que na verdade, o que causa o emagrecimento é exatamente o déficit calórico da alimentação. Você às vezes vai comer 500 calorias por dia. Onde a média da alimentação são 1.800, como que você não emagrece? E aí, a gente coloca na balança, é a medicação ou é o déficit calórico? O que eu sou contra? Eu sou contra aquele negócio de protocolar. Ah, é o protocolo do emagrecimento. Protocolo é algo padrão. E você é igual a mim? Você é igual ao Kils? Então a gente tem uma coisa chamada individualidade. A partir do momento que eu faço algo igual para todo mundo, sem levar em conta a individualidade, a particularidade, se você tem doença ou não, se você sobe de transforma de ansiedade ou não, isso você começa o quê? Você coloca em série. Eu recebo muito paciente com arritmia, paciente com convulsão, paciente que tiveram pancreatite. Não vou falar simplesmente pelo uso do HCG, mas a forma que é feita. Eu não faço. Se você me pergunta, eu contraindico? Eu não indico. Então contraindica. Exatamente. Paciente seu não toma. Paciente meu não usa. Então por quê? Porque o processo educacional não é feito. Isso dá um rebote louco, não dá? Imagina só, de uma hora para outra você começa a se alimentar com uma dieta de 500 calorias por dia. Aí você perde 10, 15 quilos. Aí na hora que você tira a medicação, o que acontece? Você aprendeu a comer? Não. Não. E eu acabei de falar no começo da entrevista que todas as vezes que você deixa teu corpo em estado de privação por muito tempo, qual o rebote? Primeira coisa, o metabolismo tende a desacelerar. E o teu corpo começa a aumentar os hormônios da fone para querer o quê? A gordura de volta. A fonte de energia novamente. Aquelas pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, que tem uma predisposição a ter depressão, às vezes é só o que precisa para fazer isso aqui. O gatilho. O gatilho, o empurrão. Pessoas que a restrição no teu corpo gera estresse. Pacientes que tem predisposição a doenças cardíacas, arritmias, se eu te coloco na restrição extrema, é o quê? É o gatilho para ter aquilo ali. É o gatilho para você ter a convulsão. É o gatilho para você... Eu digo isso porque eu tenho no consultório. Eu tenho no consultório casos de pacientes feitos por outros profissionais, que a gente chega para tentar o quê? Resolver um problema criado fora. Certo? Então, essas práticas médicas é que eu contraindico.